Nos Jogos Olímpicos de Londres, você não vai torcer só por atletas brasileiras. A partir de agora, você entende o porquê. Francesca Piccinini é a mais bela jogadora da seleção italiana de vôlei. Tem 33 anos, já participou de 3 Olimpíadas e venceu o Campeonato Mundial de 2002 na Alemanha. Ah, o mais importante, já posou nua. Ela bate ou não bate um bolão? Velha essa, hein? A australiana Stephanie Rice é nadadora. Acho que os britânicos pagariam ingressos só pra ver esse aquecimento dela. Dá uma olhada. E ela dá espetáculo na beleza e no esporte. Já ganhou 3 medalhas olímpicas e foi eleita nadadora do ano. Se de touquinha de natação ela é bonita, quando ela tira... Ah, é de tirar o fôlego. A musa das pedaladas é Victoria Pendleton. Com 31 anos, a britânica foi ouro em Pequim e ganhou 13 medalhas em campeonatos mundiais. Fraca ela, né? Ela também já posou pra revistas masculinas e é sex symbol lá em Londres. Ela é a maior saltadora de vara da história. Isso mesmo, com 30 anos e Helena Zimbaeva, essa russa de olhos azuis, já quebrou o recorde mundial de salto com vara 28 vezes. E o atual recorde é de 5 metros e 6 centímetros. Ai, ai, toda essa habilidade ainda com essa carinha de anjo. Dá uma piscadinha pra gente, dá aí, Helena. Aí, aí, agora sim. Agora uma latina. A paraguaia Leryn Franco já foi eleita por 4 vezes a atleta mais sexy de todos os tempos e foi vice-miss paraguaia em 2006. O esporte que ela pratica não é assim tão conhecido, mas o recorde paraguaio é dela no Javelin, o lançamento de dardo. Nas Olimpíadas ela não deve ter muita chance, ficou em 42º na de Atenas. Mas torcida pra Leryn não vai faltar. E pra fechar, uma brasileira. Jaqueline, 28 anos, jogadora de vôlei da seleção, vencedora da medalha de ouro nos Jogos de Pequim em 2008 e uma belíssima representante da beleza brasileira nos Jogos de Londres em 2012. Pois é, se tinha algum barmanjo que não ia ligar pras Olimpíadas, agora tem um motivo pra se preocupar com os jogos. Olimpíadas! 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 Olimpíadas!